Oi gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? E hoje, minha gente, a gente resolveu fazer um cineminha, né? Cineminha de pobres, muito assim. E pra esse cineminha hoje, né? A gente não tava nos planos, né? Mas aí a gente vai fazer uma coisinha aqui pra gente ficar comendo e assistindo um filmezinho, né? Gosto de terror, mas a pessoa não gosta. Então tem que ser aí, né? Batendo com os dois. Que sempre é o quê? Ligou o forno. E aqui tem que ser com antecedência pra ligar o forno, se não, minha filha, não ligava. Então pra hoje a gente pegou, né? Um pãozinho de queijo, né? Vai fazer agora, que tava congelado. Até que não tá muito, né? Mas a gente vai fazer ele, né? Mas pegou ele também porque tá baratinho, né? Porque é a marca do mercado. Então tá bem de boa. E no lugar do... Do segundo pão de queijo, né? A gente resolveu comprar o sal... O sal... Não quer sair. O salgadinho. Tá certo, né? Ai, meu Deus, minha gente. Ai, bebê, ela ligou no drama pra essas coisas, não. Ficou logo atacada. Não ligue para a bagunça, né? Então o mestre Han vai fazer agora o pão de queijo. É, a gente pegou essa marca aqui, né? Porque como só é um, tô no prazer ser muito. E vamos lá, senhor. É muito fácil de abrir, ó. Só você puxar assim. O negócio não quer abrir, não. Quer abrir, uêêêê! Tem o cheiro de... Daquele bolo de goma. Tem o cheiro de goma. Qual é o lado que você quer botar aqui? tem o mais grosso ele parece sempre com trufa então na minha cidade a gente já colocou o colchão vou mostrar aqui pra vocês a gente colocou na sala deixa eu botar aqui, pausa que tal o negócio aqui de carnaval que eu tava assistindo porque a louca do carnaval sou eu então ficou assim o colchão pra assistir aqui é o ventilador que já tá ali na extensão e agora é só esperar o negócio ali cozinhar para nós atacar e assistir ou assistir e ir atacando a meu pescoço e quase que eu ia cabrando e a gente também comprou esses títulos né de requeijão e um fandango mas eu acho que a gente só vai comer esse hoje né porque é muita coisa né gente é um pacotão que só vem mais ar né mas é grande agora a gente vai tirar né o pão de queijo eu não sei se tá bom né tipo tá branquinho ainda mas meu que já tá meio que já estourou não sei se é a marca que ele fica assim eu não entendo muito dessas coisas enfim né então vou mostrar pra vocês né como ficou acho que tá bom e eu acho que já tá bom já tá deformado acho que tá bom é pessoal já tá deformado como outro disney então é porque tá bom eu não entendo muito bom dia gente já é outro dia depois de do cinema e tal né e a coisa faz pouco tempo vou fazer uma tapioca agora né pra tomar café e vocês pensam que a gente conseguiu assistir o filme todo começou a dar uma morgadinha ali né porque a gente já conhecia o filme e a gente gosta muito desse filme só que aí é a gente começou a dar uma morgada do filme né porque ele tava eu acredito que ele tava falando mais parte do filme do que o próprio ator mesmo depois foi que a gente parou né e aí a gente decidiu ver vlog mesmo e acabou só vendo um vlog depois já isso foi dormir né como sempre porque ele não fica não minha gente não adianta e eu fui terminada de assistir outro vlog pra poder dormir cachorrada aqui gente eu vou fazer uma tapioca né pra tomar café com isso aqui ó acho que é mortadela e queijo come at me and you won't get any older do crack your hold a 2 heating up inside of me blood so violently thanks for trying me now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty Então o vídeo foi isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe o que tem que fazer Taca o dedinho aí, se inscreve no canal Comenta aí bastante E me sigam lá no Instagram Até a próxima, tchau